Nossa cultura é muito de a gente se projetar, questão de fazer conquistas fora de casa. Desde pequenininho a gente já se esforça para isso aí. Você vai estudar para quê? Para você ter uma profissão. E aquele ditado para você chegar lá. Então você dedica tempo para você estudar, você dedica tempo para se formar, fazer vestibular. Para quê? Para você chegar na sua profissão. Você se dedica para isso aí. E muitas pessoas têm dado sucesso. Só que aqui a gente não está falando para universitários, a gente está falando hoje à tarde para crentes. E a nossa vida de crente, a gente também tem perspectiva de servir na igreja, de se evangelizar, de alguns dar palestra, hoje outro desenvolver seu ministério, desenvolver seu dom, que Deus deu para cada um de nós. Então a gente se dedica, a gente estuda, às vezes pesquisa, vai saber de um, vai aprender de outro, para fazer isso tudo. Só que sem perceber, a gente vai deixando de lado uma coisa que é família. A gente dedica tempo, compra livro, estuda, então universidade para profissão. Quem daqui já estudou para família? Dedicou tempo para estudar coisas de família, como ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho. Poucos de nós fazemos isso, de dedicar, de estudar, de ver, de entender. A gente, por exemplo, na universidade, a gente estuda psicologia do aluno, como lidar com o aluno para na sala de aula a gente ser um bom professor. Isso eu estudei. E aí a gente se dedica para muitas outras coisas. E o que acontece? A gente vê, eu pelo menos tenho muito temor de ter sucesso no lado de fora e na casa está tudo desmoronando e a estrutura está toda se desfazendo. Ou mesmo na igreja, ter sucesso na igreja. Mesmo que seja igreja pequena, ter sucesso no meio dos irmãos, mas em casa está desmoronando as coisas. E aí essa semana eu vou falar sobre isso, sobre essa questão, sobre nós cuidarmos da família. E o livro de Timóteo dá algumas situações dessas. Por exemplo, fala lá aqui, em Timóteo, que se alguém aspira, deseja o psicopado, vamos falar assim, não é sucesso, mas progredir na vida espiritual, na vida coletiva, que administre bem a sua própria casa. Quando a gente está pensando para fora, Deus, dá uma olhadinha para a sua esfera familiar e administre bem a sua própria casa. Uma outra passagem também que me chamou muita atenção foi em 1 Timóteo 5,4. Eu vou competir, quando o Luciano chegar aqui, vamos competir com ele, ver quem mostra primeiro aqui. Está, Luciano? Depois vamos competir com quem coloca primeiro o versículo. Você coloca lá, se é eu aqui que consigo ler. porque eu estava competindo com ele na semana passada, porque ele é muito rápido agora, com o programa da projeção, ele bota rapidinho o versículo lá. Antes que a gente abra, ele já está lá. Quero ver se hoje ele ganha de mim. Então, o versículo de hoje é 1 Timóteo 5,4, que diz assim, Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes, os filhos e netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Ou seja, exercer a piedade, manifestar Deus na própria casa. O contexto que a gente viu essa semana foi do contexto de viúva. Mas a gente pode aplicar para muitas situações da nossa casa. A nossa situação, né? Então, primeiro, aprender primeiro a exercitar a piedade onde? Na própria casa. Ou seja, fazer a tarefa de casa, fazer o defê de casa. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, hoje vai ser sobre a sua casa, sobre a minha casa. 1 Timóteo 5,8 Fala assim, Ora, se alguém, fui primeiro que você, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, veja que coisa séria. Veja o que é que fala o versículo. Tem feito o quê? Tem negado a fé e é misericórdia. Isso é assim, é uma pisa forte de pegar a gente e balançar com a gente, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, ou seja, dos seus, da nossa igreja, da nossa comunidade, né? Da igreja de Recife e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Então, assim, veja como Deus coloca isso de maneira muito séria. Aí, obrigado, socorro. Isso é manifestar Deus na carne também, né? Obrigado. Cuidado, vem com um pratinho também agora. Menino, obrigado. Outro versículo também, 1 Timóteo 3,4 que diz assim, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Só para a gente ter uma noção, eu pesquisei lá no Google e aí, para saber família na Bíblia, quantas vezes parece? Aí o Google falou para mim, no Velho Testamento mais de mil vezes e no Novo Testamento mais de trezentas vezes. Ou seja, como é importante família na Bíblia? Mais de mil vezes no Velho Testamento é mencionado família. E no Novo Testamento mais de trezentas vezes. Como é importante a gente, como é importante ter família? E claro, a gente dedica muito tempo repetindo, na nossa formação profissional e às vezes na nossa formação, já que a gente está falando para a igreja, que a gente não está falando para o universitário e às vezes a nossa família está lá tendo algumas dificuldades. E aí, irmãos, essa palavra é para nos encorajar. Não é para pegar essa palavra e você sair aqui com o peso. Meu Deus! Pelo contrário, esse Senhor eu quero investir na minha casa, eu quero investir na minha família, porque quando eu invisto na minha casa, invisto na minha família, eu tenho uma boa base para eu sair e ser um bom profissional, para ser um bom irmão na igreja, para eu servir melhor ao Senhor, para me lidar com as pessoas, porque na minha casa eu tenho um ambiente de apoio, de aceitação, de fortalecimento que me dá força para eu sair. Então, essa palavra aqui é para a gente construir as nossas bases e não destruir. Tá bom? Aqui a ideia que eu estou querendo falar, o sentimento, a ideia não, o sentimento que eu quero falar não é para desestruturar você, pelo contrário, é para encorajar você, quem já está fazendo isso, continue fazendo. E se você percebe que, opa, eu preciso melhorar nisso, melhore, tá? Aí, o sentimento é esse, não é desestruturar você, é para ajudar a estruturar. Então, como é essencial a gente cuidar das famílias. E Deus quer a sua família. Hoje, eu li, lá em casa, eu falei uma coisa que eu achei muito interessante. Em algum momento, lá, estava algum louvor, ela falou, aí, falou e reforçou assim, de que, graças a Deus, que nós fomos criados para esse tempo. Foi mais ou menos assim, nós fomos criados para esse tempo. Por quê? Às vezes, a gente fica reclamando assim, ah, o tempo está muito difícil, a situação da, criar filho num período desse é muito ruim, porque a coisa está muito pior. Irmãos, Deus precisa de mim e de você nesse tempo. Deus precisa da minha família, da sua família, nesse tempo. e a gente precisa cuidar da nossa família para ser luzeiro no meio de uma geração pervertida. Foi um versículo precioso que a gente leu essa semana, não foi? De nós sermos luzeiros no meio de uma geração pervertida. Então, Deus deu essa oportunidade para a minha família e para a sua família. Vamos juntar as mãos e vamos cuidar bem das nossas famílias, para que nossa família seja um lugar onde Deus é manifestado aqui nessa terra. Onde, não é que a gente quer ser, eu quero ser o modelo e ser o exemplo que é horrível você ficar na vitrine. Não é isso que a gente está querendo. Mas a gente está querendo viver a fé. A gente está querendo praticar a palavra. E consequência disso vai abençoar muitas outras pessoas ao redor de nós. Né? É isso que a gente quer. Então, ser luzeiros no meio da geração pervertida. Em Atos 26, 16, fala assim, eu queria convidar os irmãos para simbolicamente você se levantar pela sua família agora, fisicamente. Mas é se levantar pela sua família agora. Levanta-se pela sua família. Isso! Veja que já deu um A aqui para os irmãos aqui. Vou descrever para os irmãos que estão assistindo em casa. Os irmãos levantaram aqui, em pé, pela família, já teve um sorriso, já teve aquele A de vitória. Você em casa também faz isso e também se levanta pela sua família. Vou ler o versículo Atos 26, 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso foi a experiência de Paulo, mas nós queremos aplicar na nossa família. Vamos fazer uma oração agora. Senhor Jesus, Senhor, queremos nos levantar, Senhor, nos firmar sobre nossos pés, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor, para aquelas famílias que estão desconstruídas. Ainda há tempo de reconstruir, ainda há tempo de se quebrantar. Senhor Jesus, eu ia oferecer a família para ti, Senhor Jesus, para as famílias que estão começando, Senhor, ainda há tempo. Aquelas famílias que têm vivido, que elas continuam e permaneçam. Não desistam, Senhor Jesus, pedimos a tua benção sobre as nossas casas. Abençoe as nossas famílias, abençoe os pais, as mães, maridos e esposas, filhos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver esse mistério da piedade na nossa casa. Nos ajuda a expressar Cristo na nossa casa. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver dias de delícias na nossa família. Senhor Jesus, nossa casa é para ti. A nossa casa, Senhor, é para o teu reino. Senhor, não é um lugar de maldição, mas um lugar de bênção, onde nós gostamos de estar juntos. Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Pode sentar, irmão. Terminou não, tá? Senão é a oração conclusiva, não. Amém. Só está começando. Outra palavra em Filipenses 2, 15, que a gente lê essa semana, fala assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Que cada família, que cada um de nós na nossa casa, a gente possa resplandecer como luseiros, levando luz para dentro da nossa casa. Amém. Mesmo no meio dessa geração, mesmo que a gente percebe que assim, meu Deus, essa coisa está ficando pior. Mas o nosso foco não é isso, o nosso foco é no Senhor Jesus, o nosso foco é no propósito que a nossa família tem aqui nessa terra e não nessas coisas do mundo. às vezes eu fico chateado, eu já cancelei certas assinaturas, eu já fiz algumas coisas assim, porque não aguento, não gosto de sair na minha casa. Só que assim, é meio que lutar contra, a gente sabe, e em algum momento eu já cheguei assim, Senhor, meu propósito é ficar lutando com essas coisas que eu não vou fazer quase nenhuma diferença, mas o propósito meu é focar no Senhor. O mundo, tem que acontecer isso, não vou esperar aqui as pessoas do mundo, as pessoas que não amam o Senhor, não conhecem o Senhor, que vão ter o coração de amar o Senhor, não vai mesmo, o coração dela é para se entregar o que ela pensa, o que ela deseja e com tudo que vem na cabeça, mas nós que somos crentes, a gente é diferente, então eu tenho que cuidar da minha vida, eu e com Deus e ser, estar no meio dessa geração pervertida, como o Senhor também falou, não peço que tire o mundo, mas que guarde o mal, então ao invés de eu ficar, que às vezes eu fico meio que revoltado com essas coisas, sabe, meu foco é outro, minha vibe é outra, é de crente, é de igreja, então, ficar brigando com essas coisas é assumir, nós estamos no meio de uma geração pervertida, mas queremos resplandecer como luzeiros no mundo. Aí outra coisa que eu achei muito legal, também foi 1 Coríntios 7, 14, vem a memória isso aqui, né, Paulo falando para irmãs que não tem um marido crente, né, e irmãos que não tem esposa crente, não se separem, primeiro conselho que Paulo fala, não se separem, se ambos consentem em viver juntos, não se separem, eu lembro quando minha mãe criando o Senhor, foi, meu pai quase assim, ficou decepcionado, arrasado, que ela se tornou uma crente e tal, e a coisa foi séria, até falar assim, separa ou não separa, né, graças a Deus não separou, e com o tempo, meu pai veio crer no Senhor, e aí foi isso que Paulo falou aqui, ele disse assim, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, e o que me chamou a atenção é santificada no convívio, ou seja, convivendo a família, e aí fala depois dos filhos, que os filhos também são santificados, então, irmãos, é o convívio, e o que eu gosto muito disso, disso tudo assim, que, às vezes a gente fica pensando espiritualidade, buscar as coisas do Senhor, é coisa assim, bem, só de igreja, mas, o que o Senhor vem falar para nós, e essa palavra que Paulo falou, essa palavra que a gente disse toda essa semana, é trazer o evangelho, trazer o mistério para coisas simples, para trazer para dentro de casa, ou seja, o convívio, você faz coisas espirituais, você santifica a sua casa, no convívio, convivendo com você, então as irmãs que, na sua casa é meio a meio, meio, crente, tem crentes e não crentes, você está ali, para com o seu convívio, santificar a sua casa, não é ser a pessoa chata da casa, você não precisa, irmãos, pregar o evangelho, a gente não precisa ser chato, pelo contrário, eu acho que, o evangelho, você não precisa ser chato, precisa ser aquela pessoa que está sempre dizendo o que tem que fazer, viva, viva a fé, viva o perdão, viva o amor, viva a alegria, viva, abraçar, receber o outro, isso é viver o evangelho, isso santifica a casa, não é ser o chato, não precisa ser chato, é viver o evangelho, é uma coisa boa, eu espero que para você, seja bom viver o evangelho, se é bom, vai contagiar outros também, com isso aí também, porque é bom, com o convívio, lembre dessa palavra, a gente vai retomar isso aí depois, o convívio, agora eu queria falar de uma coisa, de mito de família, aí você fala assim, ó irmão, mas a minha família, a família de fulano de tal, é muito boa, é possível viver o evangelho, mas na minha família, é complicado viver a família, a gente tem ideia de família, mais ou menos assim, que vocês vão ver agora aqui, uma ideia de família, quando a gente pensa de família, a gente pensa, a imagem é assim, imagem de revista, todo mundo arrumado, o sol larado, brilhando ali o dia, está brilhando, todo mundo sorrindo, as crianças estão educadas, abraçando o papai e mamãe, todo mundo piteado, ninguém tem friso no cabelo, né, olha só, a iluminação, aquele sorriso, o clima, não tem som, ó meu Deus, que família, aí eu falo, meu Deus, isso é minha família, como é que eu vou amar, como é que eu vou manifestar a Deus na minha família, se minha família não é essa, aí eu vou mostrar outra foto, e a família também aí, que a família fez, a família sonhou com a viagem, é, a gente sonhou irmãos, olha, foi um ano, a gente economizando, sonhando, para fazer aqui a viagem, para aqueles parques temáticos, lá de Orlando, então a gente sonhou, preparou, eu que não uso dinheiro, fez, assistiu o vídeo do YouTube, a gente preparou, o roteiro, do que ia fazer, cada dia, para onde ir, o que ia fazer, quanto que ia gastar por dia também, fez, foi aquela viagem assim, do sonho, de quem um dia, se tornou adulto, mas desde criança, tinha esse sonho, e dos outros também, todo mundo, então a gente fez a viagem de sonho, e aí essa imagem, meu Deus, que sonho, como eu também queria, vocês não sabem, os bastidores da noite anterior, a gente chegou, 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 chegou em Miami, pegou um carro, foi viajando lá para Orlando, já saiu daqui com o Esté, com um pouquinho de febre, com uma febre, que a gente não sabia, foi levando ao médico, no dia da viagem, a menina adoeceu, e para completar também, eu fui também, tomando antibiótico, foi livre, eu tenho um cistuzinho aqui, que eu inventei, de estourar, dez dias antes, inflamou, e estava bem sério, aí eu fui lá, a gente teve uma febrezinha, a médica passou um remédio aqui, tudo mais, passou um antibiótico, caso ela precisasse lá, tudo bem, a gente foi, viaja, maravilhosa, viajando no carro, lá, indo para Orlando, lá para meia-noite, uma hora, Lívia acorda no desespero, Rogério acorda, que Esté está perdendo o ar, Esté não está conseguindo respirar aqui, e o desespero bateu, e aí Lívia vai lá, socorrer a Esté, e vai eu tentar ligar, e começo a passar mal, e me baixo lá, e pego o telefone, suando, e sem conseguir respirar, tentando ligar, lá para o seguro, de saúde, e assim, eu consegui comunicar, e a mulher falava, eu vá, e está sem ar aqui, e a coisa está ficando séria, e leva no hospital, não sei qual é o hospital, e o desespero, e aquela agonia total, né, que a gente ficou lá, sem saber para que hospital levar, não tinha ninguém para socorrer, não tinha o que fazer, e liga para o 99, chega o pessoal lá, daqui a pouco chega, o pessoal abre a porta lá, e abre, e vai lá no quarto, e Esté já estava conseguindo respirar, e socorre lá, e a gente sem saber o que fazer, então aquela viagem do sonho, a foto que eu desejava, a coitada aqui, no outro dia, a gente conseguia, o mestre falou, não, olha, você que vocês vieram para a viagem, não é justo pedir para vocês ficarem 15 dias, dentro de casa, calma, leva a filha, e você vai passear, toma remédio, e vai, e aí a gente pegou, assim, aí a programação, tudo que tinha planejado, começou a ter que se organizar, e aí, no finalzinho da tarde, a gente, vamos pelo menos sair, para dar uma volta, e voltar, e a gente foi lá para um parque, para um, lá que é onde tem um parque aberto lá, Disney Spring, lá para ir lá visitar, saiu, aí a gente foi, a gente só conseguiu, ir numa loja lá, para validar os tickets, e voltar, porque era tanto frio, mas tanto frio, que a gente não estava preparado, a menina com febre, e outra coisa, a gente já sem voz, a gente só fazia, ela não falava, e ainda hoje, ela tem esse código, quando ela precisa de banheira, ela faz, é assim, não é livre que ela faz, banheira, alguma coisa assim, que foi o código que a gente, o sorriso era assim, você percebe que tem um riso assim, mas quem vê por fora, que viagem, como eu queria, irmãos, às vezes, a gente vê a aparência das pessoas, às vezes, vê a aparência das famílias, e acha que tudo é impecável lá, mas não é, irmãos, é como a sua família, também tem dificuldades, há situações, que mexem com a gente, claro que você não vai estar, o tempo todo, abrindo sua história, para o povo, você guardar para o povo, porque senão, a gente também tem que, viver socialmente também, então, ninguém vai ficar, também, abrindo, falando de todas as coisas, não é normal também, mas saiba, que a sua família, é uma benção de Deus, tenha certeza disso, as dificuldades que passam, é normal passar, a gente passa, a gente faz planejamento, a gente planeja, a gente quer ter aquela família, tudo organizadinha, mas acontece, pode tirar, obrigado, então, acontece, então, assim, primeira coisa, desconstrua esse mito, da família perfeita, que sua família, não é, não tem problema, toda família tem uma rachadurazinha, a gente tem essa rachadurazinha, mas justamente, nessa rachadura, onde Deus entra, onde a luz entra, onde ilumina, onde Deus está ali para ajudar, é onde a gente pede perdão, onde a gente se desculpa, onde a gente erra, porque se você nunca fosse, fizesse isso, quando é que você ia pedir perdão, né, pai e mãe, também pedem perdão para filho, porque pai e mãe, também faz coisa errada também, filho, não precisa de paz perfeita, que está sempre escondendo as coisas, um do outro, a gente não precisa ser dedicado, aquele gato e rato, que está sempre procurando defeito no outro, quando a gente vê os defeitos, são oportunidades de a gente se arrepender, e pedir a luz do Senhor sobre nós, né, então assim, se alegre, e já viva a sua fé, na sua família que você tem, não, fique, se martirizando, porque você não tem a família daquele, fulano de tal, de fulano de tal, é a sua família, que já é uma bênção maravilhosa, e vocês tem muita coisa para explorar, mas muita coisa mesmo, que não assistiu a mensagem de ontem, assiste, está no canal da igreja, falando sobre tudo da graça, dê graça pela sua família, tem muita coisa para você dar graça, tem mais coisas, se você brincar, para agradecer, do que para reclamar, inclusive, as coisas que você acha chato, do outro que bater, o outro puxa muita gaveta assim, e faz muito barulho, o outro deixa só a gaveta aberta, e nunca fecha, garanto, eu garanto a você, se ele fizer uma viagem, para, distante, você só viaja distante, está em viagem bem distante, você sente falta desse barulho? Puxa, como eu estou com saudade, daquele barulhozinho ali, sério, tem coisa que eu não gosto, que livre eu faço, é o que é livre nas costas, é, estourar, aquelas coisas, que quase toda mulher gosta, não gosto, mas sinto falta, eu não gosto, mas sinto falta, né, então irmãos, essa é a sua família, esses são os seus, que Deus colocou na sua casa, amém, aí tem um versículo, né, aí, tá, alguns exemplos da Bíblia, que a gente fica imaginando, que na Bíblia, todas as famílias eram perfeitas, vou só citar alguns exemplos, olha, Isaac e Raquel, que a história é tão bonita deles, não tem criança aqui não, né, isso aqui é a história, que não contaram para você, tá, na salinha, na salinha a gente sempre fala de Isaac e Raquel, que foi um encontro maravilhoso, irmão, Raquel, tinha preferência de filho, isso é terrível, se você ainda tem a sua casa aí, isso é terrível, Isaac gostava de um, Isaac e Raquel protegia o outro, que coisa terrível numa casa, tinha isso, e a gente imagina que tudo, perfeito na Bíblia, aí outra situação, por consequência, ou talvez por exemplo, Jacó também tinha na sua casa, suas preferências, que era por quem? Por José, e aí gerou aquela confusão toda, claro, no futuro a gente sabe que tem a mão de Deus, a perspectiva de José, tem a mão de Deus, né, mas a gente está olhando na perspectiva dos outros, os dois, peraí, vamos matar esse menino, porque ele também, se achando que é o melhor aqui, vamos botar ele para correr, e daqui, porque agora o pai, pelo menos o pai vai amar só a gente, amar a gente também, Jacó, escolhido de Deus, com todo respeito de Jacó, mas, aí, Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, irmãos, a coisa era para, pegar para capar lá, a puta que teve a situação, que a Bissalão foi, acho que a Bissalão foi outra, tirou Davi do reinado lá, a Bissalão, tirou o pai do reinado, e assumiu lá, e brigou, não, que sou eu, tira o pai, e o pai não faz nada, que mata o pai, e o pai não faz nada, e outras confusões, que tinta os irmãos lá, um, a filha, um filho que foi dormir com a irmã, e tal, aquela confusão, aí você diz que a sua família, não, não é de Deus não, é de Deus irmão, sua família é de Deus, creia, creia, amém, dê glória a Deus, irmãos, até os irmãos de Jesus, não acreditavam em Jesus, não acreditavam que ele, era o escolhido, Tiago, só depois, que o Senhor morreu, que foi escrever o livro de Tiago, que creu, mas na época não cria, então assim, a sua família, é uma benção de Deus, você pode santificar a sua casa, santifique pelo convívio a sua casa, aí em Deuteronômio 6, 5, capítulo 6, versículo 5, fala assim, a gente fala muito de amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus, veja como Deus coloca bem prático, para dentro da sua casa, amarás pois o Senhor, vamos ler juntos, é, ah, peguei você, estou sendo mais rápido do que você, Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo, 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 6, versículo 5, é que eu resisto a não usar óculos, irmãos, as letras aqui, às vezes embaralham, mas eu não, ainda estou resistindo a usar óculos, Deuteronômio 6, fala assim, vamos ler juntos, Amarás, pois o Senhor, de todo o teu, de toda a tua, e de toda a tua, amém, então seja, como eu quero amar a Deus, e a gente deve amar a Deus, né, e amar a Deus mesmo, mas às vezes eu me preocupo, porque às vezes eu vejo assim, algumas coisas meio disfuncional, que a pessoa ama tanto a Deus, ama, mas em casa, às vezes é tão, distante, daquilo de amar a Deus, isso não é bom, né, a gente precisa viver o amor, em casa, aí fala assim, aí em seguida, versículo 7, versículo 7, esse mesmo capítulo, em seguida de amar o Senhor, a Deus, ele fala assim, tu, as inculcarás, a teus filhos, isso é a palavra de Deus, e falarás, assentado, onde? Em tua casa, ou seja, a vida espiritual, a espiritualidade, o amor a Deus, eu preciso levar para a minha, casa, eu preciso passar isso, para os meus filhos, e não apenas pegar, eu vou mandar os filhos, para a conferência de geração santa, pode mandar, tá irmão, mandem, mas não só isso, é você e sua casa, amar a Deus, você precisa fazer esse trabalho, na sua casa, de inculcar, no convívio, você vai santificar, andando, ou assentado, ou seja, quando você está sentado ali com o filho, enquanto os filhos podem ficar assentados, porque chega um período, que não tem não, você só fica, com o filho na garupa, você leva ele, leva ele para a faculdade, leva ele para o cursinho, ou encontra aqui, é meio que, correndo, aí também tem palavra, para quem está correndo, que está já no nível de universidade, quando você está sentado com ele, que você senta com a criança, que tem tempo, amém, mas para aqueles que já estão com a vidinha, mais agitada, os filhos, aí o senhor fala para você também, andando pelo, caminho, você está ali fazendo, e ao deitar, que é um momento maravilhoso, para os pais, que tem oportunidade, ainda, porque chega um período de adolescência, que não tem, como você levar a criança, para dormir com ela, porque às vezes o horário dela, é diferente, o horário de chegar, meio que andando pelo caminho, mas ainda que tem oportunidade, ao deitar-se, e ao levantar-se, também atarás, como sinal na tua mão, e te serão por frontal, entre os olhos, e as escreverás, dos umbrais, de tua, casa, e nas tuas, portas, ou seja, fala, amar o senhor, e em seguida, fala, sua casa, viver na sua casa, aí tem um outro, vamos voltar agora lá, para 1 Timóteo 5, 8, sobre a questão, de você amar o senhor, e viver isso na sua casa, ora, se alguém tem cuidado, dos seus, não tem cuidado, dos seus, especialmente, dos da sua própria casa, tem negado a fé, mas nós, não queremos essa história, para nós, o que é que nós queremos, nós queremos ter, cuidado, com os nossos, e especialmente, com os da nossa própria casa, eu queria que todos, lessem comigo assim, tenho cuidado, dos meus, e especialmente, dos da minha, própria, casa, de novo, eu tenho cuidado, dos meus, e especialmente, dos da minha, própria, casa, amém, e aí, Mateus 5, 9, tem uma advertência, para nós, que em algum momento, quando eu era solteiro, eu meio que era, meio assim, rebeldezinho, sabe, meio que muito, para Deus, e para a família, não tanto, por quê? Porque, Deus vai cuidar da minha família, eu tinha até, até um versículo, que eu usava, que era assim, porque quando eu saí, vim para a vida da igreja, meio que teve uma brigazinha, na minha casa, por conta disso, que era da Batista, e meio que também, eu fui meio afoitozinho, também na relaçãozinha, tá, lá em casa, e aí, inclusive, eu usava um versículo, que era assim, não, mas Deus um dia, disse que, o Senhor veio aqui para a terra, para, com a espada de fogo, para fazer divisão, entre, é, tem esse versículo, está rindo, mas tem esse versículo, não tem não? Isso, fazer divisão, entre pai, filhos e irmãos, olha aí, está vendo, estou praticando a palavra, porque eu sou por Deus, sério, sério irmãos, e eu sei que, esse sentimento que eu passei, muitos passam também, porque às vezes, a gente é muito espiritual, só por Deus, não, claro, sem dúvida, em algum momento, a gente precisa se firmar, dizer não, disso aqui eu não vou abrir mão não, do Senhor eu não abro mão não, sem dúvida, em cima de tudo, mas a gente também precisa usar a coerência também, que algumas vezes, a gente também exagera, aí Mateus 5, 15, se minha mãe estiver assistindo, eles vão saber o que eu estou falando, que é isso mesmo, foi isso mesmo que eu fiz, né, aí, eu já pedi desculpa, tá, aí Mateus 15, 5, 9, fala assim, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai, a sua mãe, ó, não vou fazer isso para vocês, porque isso é oferta, ao Senhor, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim, então não vou servir a vocês, o contexto é assim, não vou servir a vocês, porque isso eu vou oferecer a Deus, então eu não vou ajudar aqui, eu vou ajudar as coisas de Deus, só que irmãos, a gente viu lá, a gente precisa cuidar dos nossos, sem dúvida, cuidar de Deus, mas cuidar também das nossas coisas também, sem dúvida, você precisa dar seus dízimos e suas ofertas, mas isso não significa também que você precisa deixar passar fome em sua casa, você precisa trazer equilíbrio também nisso aí, né, há coisas também, a sua vida precisa ter esse equilíbrio, aí o Senhor fala assim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim validastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, então sim, vamos honrar a Deus, vamos amar a Deus com todo o nosso coração, e por causa que você ama a Deus, você pratica isso na sua casa, você traz o reino de Deus para a sua casa, não é que você, não estou ensinando aqui, você amar sua família e esquecer de Deus não, porque eu estou dizendo assim, você que diz que ama a Deus mesmo, ame, a tal ponto que você expressa na sua casa, que você traz isso para a sua casa, que você estuda para isso para a sua casa, que você trabalha para desenvolver esse convívio, amém, é isso que o Senhor fala para nós, eu vou terminar para a gente, amém, então assim, vamos trazer esse contexto, da viúva, aplicando para nossas várias situações, e aí, Paulo falou lá em Timóteo assim, que nós precisamos então cuidar, das necessidades, das viúvas, atender as necessidades dela, e aplicando para a nossa casa, as necessidades dos nossos filhos, sabe qual era a necessidade que meu pai dizia, que meu pai fazia com a gente, isso me dava raiva, mas depois eu também já me arrependi, eu guardava a raiva do meu pai, mas já também já foi resolvido, já pedi perdão, já conversei com ele, mas assim, quando eu era pequeno, eu cobrava do meu pai assim, porque ele dizia assim, não, eu já dei de comer, você já tem comida, a casa quer mais o quê? E aí eu dizia, eu quero conversar, eu quero amizade, só que ele não entendia, e às vezes a gente quer que a gente, a gente não entenda isso também, acha que é só o básico que as pessoas precisam. Tem um gráfico que eu vou mostrar aqui, que é uma, isso é baseado em pesquisa, o nome do autor, do dono disso aí, é alguma coisa de marshmallow, tá? Oi? Maslow, né? Isso aí, Maslow. Não, Marshmallow, Maslow. E aí, o que é isso aqui? São as necessidades que nós temos, que as pessoas têm, então para meu pai, para ele, só era isso aqui, eu dei casa, dei comida, quer mais o quê? Tá bom não? E muitas das nossas gerações, foi criada assim também, já tem tudo, o que assim, não está reclamando de quê? Está chorando de quê? Quer mais o quê? Não já tem casa? Não tem comida? Não tem estudo? Só que nós, seres humanos, temos várias necessidades, então assim, o Paulo encoraja, a gente suprir as necessidades das viúvas, mas vamos aplicar para a nossa família, quais são as necessidades que seu filho tem, que sua esposa tem, que seu marido tem, que o pai tem, que o filho tem, há várias necessidades, então tem as necessidades básicas, que se você tirar essas coisas aqui, meio que pira, pira, se tirar a comida das pessoas, se tirar sono, a gente não funciona bem, começa a delirar, começa a imaginar coisas, começa a, é isso aí, aí tem, comida saudável, tem questão, relação sexual, marido e mulher, que faz bem também, não é mal, e não é maldição, é bênção de Deus, tá? Tem exercício, água, exercício também, você precisa exercitar também, então isso é essencial, para a gente, cuidar do físico, né? Aí tem a questão de, tem uma casa, ou pelo menos tem um lugar para você morar, você se abrigar, ter a questão de segurança, ter a sensação de segurança, que a família também transmite, o filho se sentir seguro com o pai, não é que eles pais, eu vou lhe deixar, viu, qualquer coisa eu lhe deixo, tal, que cria essas situações de ameaça, é, eu não amo, só se você fizesse, não lhe amo mais, que vai deixando o filho instável, inseguro, então, são seguranças que você vai transmitindo, né, para, para a sua família, e tem outras coisas também, que a gente vai precisando também, né, a questão de, afeto, de abraço, de carinho, não sei se sua família, você tem o hábito de dar abraço, saiba que, os membros da sua casa, precisa disso, sabia? De dar abraço, de receber abraço, o cúrguge também, precisa ter abraço, não é só ter intimidade só quando vai dormir, ter intimidade também durante o dia, dar abraço no outro, dar um beijinho no outro, oi, de palavras, isso é cuidar, Paulo falou, de ter cuidado dos justos da própria casa, isso é ter cuidado, você desenvolver na sua família, o filho ter, ter poder ir para o pai, abraçar, o filho poder sentar com você, para conversar, não ter medo de conversar com você, não vou conversar, porque se conversar vai ter briga, tudo bem, a gente sabe que na família tem certos assuntos que se tocar, tem, mas, não na maioria das vezes, né, tem situação que conversa também, que coisas conversam, porque tem assunto que a gente não está preparado para conversar não, aí tem hora que, todo mundo sabe disso, né, mas, na maioria das vezes, tem muita coisa boa para a gente também conversar também, tem muita coisa que dá para conversar também, dá para a conversa fluir, e aí tem, para quem gosta de animalzinho, tem animalzinho em casa, para trazer aquele, alegria também, ou criancinha, alguma coisa, mas, irmãos, o que isso mostra? Que a gente tem, na nossa casa, várias necessidades, e a gente precisa suprir, procurar suprir um ao outro, das diversas necessidades, isso é cuidar, do dia da nossa própria casa, isso é manifestar a Deus, não pense, que na sua casa, só você botou comida, e deu casa, pronto, está resolvido, não sei por que essa mulher está reclamando, não sei por que essa mulher está reclamando, tem mais coisas que também precisa, que precisa, de autoestima, autorealização, de você dar, valorizar o outro, valorizar a esposa, porque, seriamente, irmãos, olha, tem irmãos, que às vezes, não, vou, eu vivi um período da vida da igreja, que era assim, Rinaldo lembra, não elogio a esposa, porque ela precisa negar a vida da alma, não era, não, ela tem que negar a vida da alma, ela é minha cruz, eu tenho que levar a minha cruz, eu tenho que negar a minha vida da alma, peraí, você casou com a pessoa, então, o tempo que estou chamando que o outro, é a sua cruz, é para negar a minha vida da alma, haja autoestima, haja autoestima, é, passou, então, passou, viu irmão, passou, quem estiver assistindo, que ainda tem nessa época, mudou, passou, vamos fazer uma pregressa e atualizar aí, né, misericórdia, sério mesmo, aí depois, eita, já terminou, irmão, já terminou, os últimos versículos, porque, veja, retomando aqueles versículos que a gente leu, tá, 1 Coríntios 7, 14, diz assim, porque o marido incrédulo, é santificado no, e a mulher incrédulo, esposa incrédulo, é santificada no, no seu convívio, irmãos, e até os filhos, são santificados, aí, 1 Pedro, 3, 7, isso é para a gente, marido, é uma lapada para a gente, mas é bênção, tá, fala para a gente, é as irmãs vibrem agora, então, eu quero ver o amém das irmãs, quero ver o amém de Lívia também aí, vamos lá, 1 Pedro 3, 7, os maridos vão ler, tá, e as irmãs vão dizer amém, vamos lá, vamos maridos, maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, irmãs, quer dizer o amém de vocês, irmãs, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros, da mesma graça da vida, para que não se interrompa, as nossas orações, ó irmão, nossas orações podem ser interrompidas, viu, isso é lapada para a gente, então vamos cuidar das nossas esposas, considerando elas como a parte mais frágil, a parte mais sencela, é por isso que o Senhor fala assim, para a gente amar as esposas, porque a gente não é muito sentimental não, né, as irmãs já são, mas o Senhor mexe com o sentimento da gente, ame, mexe um pouco, eu sou uma emoção em ame, aí em Efésios 5, a gente está terminando, Efésios 5, fala assim, 5,8, pois outrora era estrevas, porém agora sois luz no Senhor, aí ele pede para a gente fazer o que? Andai como filhos da luz, remindo o tempo, porque os dias são maus, aí versículo 16, vejo tudo isso é espiritualidade, vejam só, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai, compreender, a gente não procura compreender a nossa profissão, a gente não procura compreender, ser espiritual, vamos procurar compreender também, a respeito de coisas familiares também, qual a vontade do Senhor? aí agora ele diz, qual a vontade do Senhor? O versículo seguinte é, é que eu pulei, eu pulei, 5, fui para o 17, aí 17, 16, 17, agora pulei para o 22, as mulheres sejam, peraí, eu pulei o do marido não, estou meio perdido agora, vamos me achar, peraí, vamos lá, as mulheres sejam, submissas, ao seu próprio marido, como o Senhor, ou seja, isso é espiritualidade, veja que Deus falou de ser luseiros, e agora vem aplicar para dentro de casa, em relação às mulheres, ser submissas aos próprios maridos, aí os maridos, devem fazer o que? Amar a sua mulher, como o seu próprio corpo, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, grande este mistério, ou seja, isso humano em casa, é algo misterioso, é algo espiritual, Cristo e a igreja, então viver a sua vida em casa, irmãos, é bênção, e é a coisa de Deus, seguindo, aí, seguindo, o versículo, capítulo 6, filhos, fazer o que? obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, outra coisa que o filho, honra a teu pai e a tua mãe, porque é um mandamento com promessa, aí depois fala sobre os pais, olha pais, não faça o que? não provoqueis vossos filhos, isso é espiritualidade também, mas criai na disciplina e na demoestação do Senhor, então irmãos, ou seja, como a gente precisa, tudo isso é para a gente viver, a vida com o mundo lá, o nosso convívio a gente pode santificar, essas coisas espirituais, irmãos, quanto mais humano a gente for, mais espiritual a gente vai ser, quanto mais espiritual, mais humano, mais sensível, a gente vai nos tornando, no cuidado, e no relacionamento com as outras pessoas, algumas situações você pode fazer na sua casa, e isso é espiritualidade, eu anotei aqui algumas coisas, por exemplo, você fazer notas de encorajamento para a família, escrever coisinhas para a família, ah, você é lindo, você é isso aqui, você é especial, você é isso aqui, e colocar no quarto, faz isso quando o teu filho acordar amanhã, vê que esfera você vai, estar gerando na tua casa, coisas tão simples, mas é espiritual, porque você está fazendo isso, para levar o reino de Deus para a sua casa, porque o seu filho precisa de autoestima, ele não precisa apenas de comida, ele precisa ser amado e aceito na sua casa, ele precisa saber o que é amor, partindo de você, ele precisa saber, o que é Deus me amar? Eu sei, é que meu pai me ama, minha mãe me ama, eles me ensinaram a ser aceito, a me aceitar, a me amar, a receber o amor de Deus, você pode fazer isso na sua casa, isso é pregar o evangelho, isso é você conquistar, a sua casa, a gente saiu para pregar o evangelho na orla, e vamos fazer mais vezes, é bom, mas não pense que pregar o evangelho é só fazer isso não, pregar o evangelho é que você pegar essa notinha, botar aí na sua casa, acordar com outra esfera, é acordar e dizer assim, eu te amo, isso é pregar o evangelho, eu fico indignado, não indignado, mas fico assim, desconfiado, de jeito espiritual, mas não consegue fazer isso dentro de casa, é bruto, é grosso, eu sei que a gente, o homem é mais bruto, a gente é meio, meio, é, 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 eu falo assim, que às vezes, isso é, vem, dá uma batida em mim, eu faço, tum, brincando, mas a brincadeira é pesada, e às vezes o jeito de falar também, é grosso também, mas assim, o tempo todo também, irmãos, você nunca consegue, ah, porque eu fui criado, não sabia o que era, eu também fui criado, meu pai não dava abraço, minha mãe não dava abraço, muita gente também foi criada assim, e foi aprendendo com os poucos, é possível, então vamos viver esse evangelho em casa, então, isso aí, reunir a família para decorar versículos, se encontrar com outra família, que graças a Deus isso acontece, isso continue fazendo, isso é bênção, os filhos a gente tem contato com outros filhos, que é crente, que ele está convivendo, a gente está conversando também, isso é viver o evangelho, isso é cuidar dos nossos, conversas intencionais, você chamar, você procurar criar um clima legal, falar sobre namoro, valores, amizades, falar sobre sexo com o seu filho, é importante, porque saiba, se você não falar, vão falar para ele, vão falar da pior maneira, falaram para mim com 10 anos, eu voltei para casa assim, horrorizado, com raiva dos meus pais, com... sério, então sim, são coisas que você precisa, como pai, como, eu estou falando aqui para pai, assim, intenciona muito falar isso aí, porque para o filho, procurar pai para falar com certos assuntos, é mais complicado, e não espero que ele vai falar com você, não perguntar, vai não, porque é difícil ele perguntar, como para você é difícil, falar desses assuntos com ele, imagina ele vir conversar com você, celebrar o dia, pegar o dia para celebrar alguma coisa, vamos celebrar alguma coisa, um brinquedo, um cachorro, alguma coisa, criar eventos, criar momentos, sair da rotina, criar situações, para celebrar com a família, isso é espiritual também, orar com ele, isso é mesmo espiritual, orar na mesa também, ter tempo de qualidade com o adolescente, principalmente o adolescente, irmãos, quem já está com filho na adolescência, ou está entrando, você precisa gastar tempo, com ele, dedicado, hoje é o dia do fulano de tal, os outros vão ficar em casa, vão sair só com o fulano de tal hoje, vamos fazer um passeio, só com o fulano de tal, passear com ele, sem compromisso, se ele quiser falar de alguma coisa, e aí você não precisa também ir com intenção de falar, e de ensinar o mundo para ele não, só para estar com ele, claro, vai ter dia que você precisa sentar, mas sim, gastar tempo com o seu filho, é seu, foi Deus que colocou para você, amém, perdoar também é crente, viu irmãos, perdoar os membros da família, é coisa de crente, é de Deus, sério, perdoe, amém, demonstrar amor, pelo membro da família, eu te amo, te amo Deus, te amo também, dizer isso, perguntar, eu já te disse que eu te amo hoje, dizer, é importante, dinheiro também, ajudar o filho, até mesmo a gente também economizar, gastar e ofertar, gastar não é pecado, economizar também não é pecado, e doar também não é pecado, os três, com equilíbrio, com proporções, tem período que a gente gasta mais, tem período que a gente economiza bastante, e a gente vai equilibrando as coisas, brincar, brincar, fazer competições, quem arruma a coisa mais rápido de casa, criar momentos lúdicos dentro da sua casa, para você se divertir também com a sua casa, construir algo juntos, pegar coisas para construir, ajeitar alguma coisa, fazer alguma coisa, construir brinquedos juntos, jogos de tabuleiro, e coisas mais, eu creio que se a gente vivenciar isso aí, nosso convívio, continuar fazendo isso, quem já faz, continuar, quem não faz isso, desperte para fazer isso aí, eu creio, que você vai estar habilitando, uns aos outros, para a gente vivenciar isso com a igreja, a igreja, a vida da igreja, se é boa, que é boa, vai se tornar melhor ainda, porque a gente vai aprender a conviver um com o outro, a gente vai aprender a lição em casa, e vai chegar na igreja, e a gente não vai ficar tão ofendido com facilidade, a gente não vai ficar também se ferindo um ao outro, com tanta facilidade, porque a gente está vivendo isso na nossa casa, e está aprendendo a viver a fé na nossa casa, e o que a gente vive fora de casa, vai ter sustentabilidade, vai ter firmeza, porque a gente vai criando isso aí, eu creio, se a gente continuar desenvolvendo isso, melhorando, procurando aprender, investir nosso tempo também, para ter sucesso, na nossa casa, você vai ter, uma boa sustentação, para você fazer muitas coisas fora, e assim, nós não queremos ser pior que os incrédulos, não queremos, por isso nós queremos cuidar dos nossos, e os da nossa própria casa, nós queremos amar a Deus, e amar também os da nossa própria casa, nós queremos continuar vivenciando isso, na nossa casa, e aí a gente vai poder amar, submeter, perdoar, suportar, e viver a fé, junto, com a nossa família, em amor, amém, então, a gente vai entrar agora no momento, para a gente compartilhar, antes de compartilhar, se você ainda não diz, para uma pessoa que você a ama, aproveita para dizer agora, para ela, que você a ama, da sua família, tá, e, vamos então fazer pequenos grupos, e, compartilhar, quem estiver em casa também, entra, e, compartilha, obrigado por ter ficado conosco, queremos dizer, que muitas das nossas reuniões, acontecem, online, durante a semana, que você também pode participar, entre em contato conosco, nas nossas redes sociais, e aí a gente pode incluir você, é um prazer ter você conosco, e Jesus é o nosso Senhor, Senhor abençoe todas as nossas, famílias, nossa casa, amém, e a nossa família é uma benção, amém, Jesus é o Senhor, amém, 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 Obrigado.